Música Chegou aí a nossa comunidade vermelha e branca, olha Leandro aí minha gente Quem vive no mundo das escolas de samba sabe a importância das baianas São mães, avós, líderes de comunidade que fundamentam a cultura negra, a cultura de uma escola Falar das baianas do samba é falar de mulheres guerreiras, com cabeças coroadas pelos cabelos brancos Simbolizando a sabedoria africana dos mais velhos Leandro de Itaquera sabe bem seu significado, por isso, 2016, veio com o samba-enredo Mulheres Guerreiras Rainha de todos nós A gente tem um bom enredo, um excelente samba-enredo, ela está com bons exemplos lá Considerado hoje o melhor do Caravão de São Paulo, graças a Deus Só na bateria 200 componentes É, 200 intimistas E na escola todinha, né Leandro? Deve sair uma média de 1.680 componentes 1.680 componentes Isso Vai fazer o sambódromo parar Parar nada, vai fazer o sambódromo sambar Gritar sambar, vamos Eu acho que a Leandro está querenciando com a volta do Rodrigo Não é para falar aqui, eu não tenho que me dizer, é um grandioso carnaval Entendeu? Um carnaval realmente no acesso de grupo especial Só para vocês terem uma ideia, essa estrutura que o Leandro e o Rodrigo estão me mostrando É só parte do carro a abrir alas, parte do carro Ó, vocês querem ver? Olha eu do lado da estrutura aqui E ver a altura da parte do carro Isso daqui vai chegar a bater quase 15 metros de altura E pense, vai vir gente em cima dele, vai vir gente debaixo dele, vai vir gente na frente dele Olha, no mínimo o carnaval da Leandro promete para 2016 O grupo de acesso tem regras diferentes do especial Apenas 4 carros alegóricos entram na avenida Mas... Ela tem estrutura do grupo especial Ela está no acesso, mas ela não é uma escola do grupo de acesso Então nós temos estrutura do especial e estamos utilizando ela Com 5 alegorias De que forma? O nosso carro abre alas é um acoplado Eles são duas alegorias em uma só Então é um gigantesco abre alas Que eu espero que vocês esperem para assistir Porque vem luxuoso, vem com muito detalhe, com muita riqueza E com grandiosidade Para mostrar que a Leandro de Itaquera É uma escola preparada para voltar para o grupo especial Na junção dos dois carros O abre alas ficou com 42 metros de extensão E quase 15 metros de altura Mais de 40 homens serão a força para empurrar Doze componentes foram importados de Parintins Terra do Boi garantida e caprichoso lá no Amazonas Vieram para cá emprestar seu talento A gente consegue transmitir a alegria, a agarra e a vontade de vencer Nas escolas que a gente trabalha, assim como nós aqui E os outros demais artistas de Parintins que estão nas outras escolas Que vençam A purificação A purificação Legenda por Sônia Ruberti